Eu tô apaixonado Tu ainda não me nota E cê chato pra caralho Eu não me treba como assim Um cotão se bate na encartei Eu tô apaixonado Tu ainda não me nota E cê chato pra caralho Eu gasto de tudo For real Vamos namorar For real Vira minha chave For real For real Vamos sair Vamos andar por aí Vamos comer maclanche Agora você está esperando Climax é todo Segura aí, todos são flores Quando sai bem, esquece suas dores Falsas profetas e falsas batidores Kajabbejati Bem, Falsas profetas Falsas profetas A postura Siticap ... ... ... ... ... ... Mar Tarra E aí 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 Bye bye, tata, goodbye, gaya